Música Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene com a entrega de medalha tiradentes ao doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar também para compor a mesa de honra, professor Roberto Medronho, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Cláudia Mello, subsecretária de Vigilância e Saúde e Atenção Primária do Estado do Rio de Janeiro, representando o secretário de Saúde, doutor Luizinho. Prefeito de Resende, doutor Diogo Balheiro. Doutor Paulo Roberto de Carvalho, secretário-geral da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Doutor Pietro Novellino, presidente emérito da Academia Nacional de Medicina. Professor Adalto Dutra Moraes Barbosa, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, representando o professor reitor Antônio Cláudio da Nóbrega. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASILIAL 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 Ouvindo e pirancas marges plácidas O povo herói do prato returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente, verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, que amor eterno Seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos É mais gentil Pátria amada, Brasil Agradecer as presenças Agora não Tá, vamos fazer Queria agradecer a presença da senhora Maria Madalena Braga Mãe do nosso homenageado Agradecer muito pelo deslocamento até aqui É uma honra ter a senhora com a gente A senhora Marta Brandão Esposa do Antônio, do professor Antônio Obrigado O Arthur e o Heitor A gente está muito feliz pela presença de vocês aqui A senhora Valdenice Maria Doutor Alberto Borges Médico da Faculdade Sousa Marques Da maternidade Carmela Dutra O Luiz Pinheiro Doutor Luiz Pinheiro Professor emérito da UF O vereador Roque Serqueira De Resende Patrono da nossa maternidade de Resende Da PEMIR Também é um prazer imenso recebê-lo aqui Vereador Roque Eu vou deixar para fazer os outros agradecimentos No meio das falas Para a gente não cansar E vou iniciar falando um pouco do motivo Dessa entrega dessa medalha para o Antônio Para o professor Antônio Que é natural de Resende A cidade que eu escolhi para viver Para criar meus filhos E que hoje se orgulha muito Da trajetória do professor Antônio Ao longo da sua vida Profissional e pessoal também É uma pessoa que Que orgulha E que serve de exemplo Para muitos moradores da nossa cidade Principalmente para os mais novos O Antônio Braga Graduou-se em Medicina Especializou-se em Ginecologia Obstetrícia Tem título de especialista Conferido pela FEBRASGO AMB E foi plasmado obstetra Por Jorge de Resende Carlos Barbosa Montenegro E Paulo Belfort Na Universidade Estadual Paulista Realizou o mestrado em obstetrícia O doutorado em obstetrícia E dois pós-doutorados O primeiro pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia E o segundo pelo Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia e Mastologia Realizou ainda dois outros pós-doutorados no exterior O primeiro na Harvard Medical School Brigham Women's Hospital New England Trofoblastic Disease Center E sob supervisão do professor Ross Berkovitz e Donald Goldstein E o segundo no Imperial College of London Charing Cross Hospital Charing Cross Trofoblastic Disease Center Sob supervisão do professor Michael Seckle Seckle que fala mesmo É livre docente em obstetrícia pela Universidade Estadual Paulista E pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo É professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Da Universidade Federal Fluminense E coordena a linha de cuidado da mulher com doença trofoblástica gestacional Na maternidade escola do UFRJ E no Hospital Universitário Antônio Pedro da UF Nessas instituições dedica-se ao ensino médico na graduação Na residência Sendo professor credenciado em programas de pós-graduação Estricto Censo na UFRJ e na UF Além de supervisionar projetos de pós-doutorado É membro de diversas comissões e conselhos importantes E atualmente tem atuado na coordenação do Programa de Saúde da Mulher Da Secretaria de Estado de Saúde Executando um grande trabalho Pulei outras passagens aqui do seu currículo Professor Antônio, a gente vai ficar aqui até amanhã falando do seu currículo Mas eu queria dizer que, vindo para cá hoje Eu me lembrei de uma sessão magna que eu participei da Academia Brasileira de Ciências Há uns cinco ou seis anos atrás E a palestra principal foi proferida pelo professor José Murilo de Carvalho Historiador e sociólogo brasileiro, um dos mais importantes do Brasil E o professor José Murilo, naquela ocasião, ele disse o seguinte Algumas pessoas são homenageadas todo ano Nas reuniões da Associação Brasileira de Ciência O professor José Murilo, ele disse assim Em algumas raras ocasiões Muito poucas ocasiões A pessoa que homenageia Ela sai daquele evento mais honrado do que o homenageado E eu vim pensando hoje nisso O prazer que eu estou sentindo de ter conseguido Me eleger deputado estadual Com a ajuda de tantos amigos de resente que estão aqui hoje Na nossa região E ter oportunidade de oferecer essa medalha para o senhor Como reconhecimento pela sua trajetória Pela sua dedicação E pelo seu profissionalismo Que o senhor coloca acima de tudo O senhor, como eu falei no início É um orgulho para a nossa cidade Para a nossa região toda Para o estado do Rio de Janeiro É mais do que merecedor dessa honraria Que é a maior honraria dessa casa Da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro E eu com certeza vou me sentir Vou sair daqui hoje me sentindo muito melhor E mais honrado do que o senhor Porque eu estou sentindo muito orgulho Por estar tendo essa oportunidade Então eu queria também te agradecer Por ter aceitado O recebimento da nossa medalha Tiradentes Queria passar a palavra para os nossos De mais componentes da mesa Para uma breve saudação Iniciando pelo professor Adalto Dutra Moraes Barbosa Diretor da Faculdade de Medicina Da Universidade Federal Fluminense Muito obrigado Deixa eu ficar aqui de pé E gostaria de iniciar Dando boa noite a todos Minhas saudações ao deputado Alexandre Vieira De Vieira E demais presentes Amigos e colegas Que compõem essa mesa Antônio Braga Neto As minhas palavras são rápidas Nós temos aqui Um aviso aqui, três minutos Mas eu não vou nem demorar Tanto tempo Na verdade Falar do Antônio Eu teria que demorar Bastante tempo Uma pessoa bem Amiga Próxima E que nós temos Muito orgulho de ter Lá na Universidade Federal Fluminense Na Faculdade de Medicina O professor Antônio Braga Neto Então em nome do reitor Professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega Que não pôde estar nesse momento Presente E em nome da direção da Faculdade de Medicina Da UF Gostaria então de parabenizá-lo Por essa honraria Máxima Como Falou o deputado Tande Vieira E dizer Que é Uma honra Para nós Da Universidade Federal Fluminense Ter um professor Em sua galeria Que tenha recebido Tal outorga Sem então Todo o nosso apreço E reconhecimento Ao ilustre professor Que faz parte Do nosso corpo docente E dizer Que Essa Não é uma honraria Qualquer É Realmente Talvez A maior Entre aquelas Recebidas Entre Dentro Os nossos Professores De corpo docente Então Recebo aqui Os nossos parabéns Felicidade Obrigado Obrigado Professor Adalto Com a palavra O doutor Pietro Novellino Presidente emérito Da Academia Nacional De Medicina Excelentíssimo Senhor Deputado Tande Vieira Ilustres Componentes Desta mesa Ilustre Assistência E me Permita Que eu Cumprimento O presidente Da Academia De Medicina Militar Professor Kishinevs Que da qual eu tenho a honra De fazer parte E em nome dele E em nome Dessas senhoras Que sempre Honram E Estão Embelezando Esse Auditório Senhor presidente Eu estou aqui Representando A Academia Internacional De Medicina Na pessoa Do senhor presidente Francisco Sampaio Portanto Eu trago A mensagem Não só Do presidente E sua diretoria Como de todos Os acadêmicos E de todas As acadêmicas Nós Temos a honra De pertencer A instituição Científico Cultural Mais antiga Do país Próximo A fazer 200 anos Faltam Poucos anos Mas Os 200 anos Estão chegando De maneira Que Independentemente Disso Meu caro Antônio Rodrigues Braga Neto Eu tenho Acompanhado A sua Luminosa Carreira E tenho Tido Até A ousadia De Incentivá-lo Já que Vossa Excelência Pertence A uma escola De obstetrista Das mais Eminentes Do nosso País Que é a escola Do professor Jorge Rezende Aqui Representada Pelo seu Ilustre filho Diretor Da maternidade Escola E obstetra Dos mais Eminentes De forma Que fazer Parte Dessa instituição É uma honra Não só Pessoal Mas é uma honra Para a Academia Nacional De Medicina E portanto O presidente Atual Francisco Sampaio Me encarregou De Vir aqui Homenageá-lo Pelo seu Valor Pela Pelo currículo Viter Que Foi sintetizado Pelo seu Presidente Deputado Tandiviera E que Honra e Dignifica A medicina Brasileira Não só Obstetrícia Mas também Evidentemente É O que deve ser A medicina Com todo o humanismo Que lhe é Peculiar Então Receba Em meu nome Em nome do presidente Francisco Sampaio E de todos os acadêmicos Aqui Presidentes Presentes Perdão Inclusive o acadêmico Jorge Rezende Filho Que Nos sentimos Honrados E amanhã Em nossa Sessão Ordinária Será Anunciado Que estivemos Nesta Solenidade Que honra e Dignifica A medicina Do nosso país Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Doutor Pietro Novellino Nós estamos Muito honrados Com a sua presença Sua participação Nesta noite Queria registrar Homologista Prefeito Prefeito de Resende Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Inicialmente Queria cumprimentar Doutora Cláudia Cláudia Mello Em nome de quem Eu cumprimento Aqui Todos os demais Membros Dessa mesa Cumprimentar Nosso homenageado Doutor Antônio Braga Neto Meu amigo Meu amigo De infância Meu amigo Da época De escola Então De cara Eu já Já manifesto Aqui A felicidade Desse momento Cumprimentar O vereador Roque Serqueira Do município De Resende Vereador Bruno Diniz Toda A equipe Do gabinete Do deputado Tandio Vieira Os nossos Secretários Municipais De Resende Que Me acompanham Nesta noite Cumprimentar Com muito carinho Os familiares E amigos Do professor Antônio Braga Neto Cumprimentar Também Todos os meus Colegas Médicos Que participam Dessa Sessão Solene Eu estou muito Feliz Estou muito feliz De estar Aqui participando E estou muito feliz Por dois motivos Primeiro Logicamente Por questões Óbvias Pela homenagem Que a gente Aqui participa E eu vou Entrar nesse assunto Mas estou feliz Também Por uma Talvez uma Realização Pessoal Eu sou médico Sou Oriundo De universidade Pública Estudei na UERJ Fiz residência Médica Lá Depois Fiz especialização E fellow Também na UFRJ Uma parte Também na Universidade de São Paulo E poder estar aqui hoje Dividindo essa mesa Com os professores Com os médicos Colegas Que eu estou dividindo É motivo sim De uma realização Pessoal Quando você é aluno De uma universidade Pública Você tem A pessoa Do reitor Numa distância Muito longe Da gente Quando você é Residente Você imagina Um diretor De faculdade De medicina Você está Muito longe Dessa pessoa Mesmo sabendo Que ele está ali Dando todo o suporte Para a sua formação Um presidente De uma academia Nacional de medicina Está aqui do meu lado Também é motivo De muita alegria Então Só de eu estar aqui Sentado nessa mesa Podendo Dividir Com pessoas Ilustres Como acontece Nesse momento Para mim É motivo De alegria E motivo De realização Pessoal Não como Como prefeito Somente Mas também Como médico Como Oftalmologista Estou também Muito feliz De estar participando Dessa homenagem Ao Doutor Antônio Braga Neto É um Filho ilustre Da cidade Que hoje Eu sou prefeito Não tenho dúvida Nenhuma Que é Não só O Resendência Mas De toda A medicina Da cidade O médico Com o maior Maior Títulos Títulos Acadêmicos Isso Claro Que para a gente É motivo De alegria E eu aqui Tenho que parabenizar Muito O Tande Por essa Brilhante Homenagem Com essa Medalha Tiradentes A maior Honraria Do Legislativo Do nosso Estado E tenho aqui Também Que agradecer Ao doutor Antônio Por tudo Que ele Vem fazendo Pela nossa Cidade Não só Como médico Mas Nos últimos Anos No momento Que esteve Em Brasília No Ministério Da Saúde E agora Na Secretaria Estadual De Saúde Sempre Buscando Ajudar A nossa Cidade Cidade Que você Nasceu Cidade Que Que você Se criou Cidade Que a gente Teve oportunidade De estudar Junto Não na mesma Série Eu era Um ano Acima de você 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 estudou Com meu irmão No Colégio Dom Bosco Mas agradecer Também Por tudo Que você Vem fazendo Pela nossa Cidade No momento Que você Está Esteve No Ministério E agora Na Secretaria Estadual De Saúde Então Parabéns Tande Por essa Mais do que Justa Homenagem Parabéns Também Tande Pelo trabalho Que você Fez Enquanto Secretário De Saúde De Resende E agora Como deputado Estadual Do Estado Do Rio De Janeiro Honrando Tudo aquilo Que a gente Depositou Em você Fazendo muito Mais do que Aquilo que a gente Esperava de você E logicamente Antônio Parabéns Por essa Medalha Mas parabéns Pela sua Trajetória De vida E pela sua Trajetória Como médico E a sua Trajetória Acadêmica Obrigado Boa noite Obrigado Prefeito Diogo Queria Registrar e agradecer A presença De todos os Colegas Da Secretaria De Estado De Saúde Estou vendo Uma equipe Grande aqui Da Secretaria Acompanhando Doutor Antônio Prestigiando Doutor Antônio E passar a palavra Para a doutora Cláudia Mello Subsecretária De Vigilância Em Saúde E Atenção Primária Representando O nosso Secretário De Estado Doutor Luizinho Doutora Cláudia Primeiro saudar O deputado Tange E todos os Legislativos da mesa Que hoje Considero um grande amigo Admiro muito O deputado Tange Saudar com muito orgulho Estar presente Nessa mesa Como o Diogo Falou um pouquinho Eu vou quebrar Para o protocolo De ser tão formal Mas é um orgulho Muito grande Também para mim Diogo Mesmo tendo Formado há 36 anos Essa semana Estar numa mesa Com quem a gente admira A gente virar Meio amigo e parceiro É muito Muito gratificante Então só de estar aqui Eu agradeço a quem represento Que é o doutor Luizinho Nosso secretário Estadual de Saúde Ele me determinou Essa vinda Mas eu estou muito orgulhosa De ter sido escolhida Para estar aqui Eu acho que foi Um presente também Estar aqui com a sua família Agradecer a sua mãe Sua esposa Seus filhos De doarem o seu tempo Para nós Sei que você nasceu Em Resende A gente estava conversando Sobre isso essa semana A sua querida Pemir A gente hoje esteve Em Porta Redonda Então assim A história do doutor Braganeta É uma história muito linda No Brasil No exterior Com muita cultura Sempre digo Ele não sabe só falar De medicina Como a parte assistencial Como o conhecimento Ele fala da medicina Como a história da medicina Então ele fala Com um aculturamento Que a gente É difícil de encontrar Por aí realmente Então quando ele veio Para nós Na Secretaria Estatual de Saúde E quando ele veio Para o gabinete secretário Na época O Alexandre Kiep Eu falei Eu quero ele Na nossa equipe Aí o Alexandre Ficou me enrolando um pouquinho E tal Botou no gabinete Assim que eu pude A gente puxou ele Para ficar Com a equipe Da doutora Lênin Que está aqui presente A superintendente De atenção primária A equipe inteira dele Está aqui presente Para parabenizá-lo Então é um orgulho grande A gente sempre quer discutir Sobre o assunto Ele vem não só Com conhecimento técnico Com conhecimento De saúde das mulheres Como ele mencionou Que não posso Saúde da mulher Então assim É um prazer enorme Um orgulho Saudar toda a mesa De estar aqui E agradecer demais Tandi Que você tenha tido Essa escolha De trazer para nós O Braga Neto Nesse sentido De homenagem Que ele tanto merece E que sejam Outros caminhos Ainda mais importantes Que você consiga traçar Se é que a gente consegue Ter maior do que Esse aqui Da Lênin Muito obrigada Obrigada Tandi Parabéns de coração Obrigada Obrigado Obrigado doutora Cláudia Queria passar a palavra Para o doutor Paulo Roberto de Carvalho Da Sociedade De Ginecologia Obsetrícia Do Rio de Janeiro Boa noite Boa noite a todos Boa noite A todos os componentes Na mesa Quase eu cumprimento Pela figura Do deputado Tandi Vieira Gostaria de agradecer Muito o convite É mais do que Um prazer É uma honra Estar aqui presente Para poder Falar em nome Da nossa sociedade Sociedade De Ginecologia Obstetrícia Do Rio de Janeiro Da qual eu sou Secretário-geral E estou aqui Representando O nosso presidente Que esteve impossibilitado De vir O presidente Silvio Fernandes Eu poderia Assim como todos Os outros componentes Da mesa Ficar falando Horas aqui De todas As qualidades De Antônio E todos os efeitos Bem-fazejos Que o Antônio fez Ao longo da sua Brilhantíssima carreira Dentro da obstetrícia Do Rio de Janeiro Eu gostaria de ressaltar Dois aspectos Um É que ele Já há algum tempo Ele é um membro Ativo da nossa sociedade E atualmente Ele é o vice-presidente Da Sociedade De Ginecologia Obstetrícia Do Rio de Janeiro E Mais do que isso Ele nos Orgulha No que diz respeito A sua atividade Profissional Tanto Nas principais Vertentes Como gestor Como professor De duas universidades Das mais importantes Do Rio de Janeiro E do Brasil Mas também Como obstetra A gente não pode esquecer Que a atividade Máxima Eu diria Do Antônio É essa atividade Da obstetrícia E que o Antônio Faz uma diferença Fundamental Isso eu posso dizer Porque eu acompanho isso Pelo menos Nos últimos 15 anos Na trajetória De muitas mulheres Portadoras Da doença Trofoblástica Gestacional Então Antônio Receba Os meus cumprimentos Por conta disso Eu tenho certeza Que você Faz uma diferença Com seu carinho Com a sua Gentileza Com seu profissionalismo Na vida De muitas mulheres Ainda mais Aquelas carentes E eu gostaria De pedir Ao Antônio Que ele continue Brilhando Dessa forma É um pedido Que ele continue Brilhando cada vez mais Porque nós Que exercemos A atividade Da obstetrícia A gente sabe O quanto Essa atividade Muitas vezes É uma atividade Um tanto quanto É difícil De ser exercida E difícil Mesmo de ser ouvida E o Antônio Trazendo luz Para essa especialidade Ele derrama Um pouquinho Dessa contribuição Para todos Dos outros obstetros Então hoje Veja você Antônio Aqui a plateia Cheia Essa casa Aqui todo mundo Olhando para você E com certeza Um pouquinho Para a nossa especialidade Também Então Eu fico assim Muito honrado De estar aqui presente E agradeço Imensamente Muito obrigado Muito obrigado Doutor Paulo Roberto Com a palavra agora Para encerrar Essa etapa Das falas O magnífico reitor Da UFRJ O senhor Roberto Medrón Boa noite A todos e todas Presentes Excelentíssimo deputado Estadual Tand Vieira Excelentíssimo Homenageado Dessa noite Querido amigo Antônio Braga Excelentíssimo Senhor presidente Por várias vezes Da Academia Nacional De Medicina Nesse ato Representando O nosso Presidente Da Igreja Academia E meu querido Confrade Professor Pedro Novellino Cumprimentando Cumprimentando Todos os membros Da mesa E todas as pessoas Aqui presentes Nesse plenário Eu queria dizer Que eu tive a honra De recebê-lo Quando ainda Diretor Da Faculdade de Medicina O senhor passou Pelo concurso De provas e títulos Que nós Somos muito rigorosos Na seleção Dos nossos Docentes E Pela primeira vez Que eu tive A honra De conhecê-lo E acolhê-lo Como diretor Eu confesso Professor Antônio Que eu fiquei Muito surpreso Muito impressionado Com a sua delicadeza Com a sua postura E com a sua vibração Para o trabalho Eu falei assim Mais uma vez Professor Jofre Aqui presente Mais uma vez Era o chefe Do departamento Na época Mais uma vez Nós acertamos Na escolha De um docente Da bicentenária Faculdade de Medicina Que completa 215 anos Que Do qual Eu também Muito surpreso Soube Que Quando eu tinha Questões Da história Da faculdade de medicina E da história Da medicina Do Brasil E do mundo Eu recorria Ao professor Antônio Braga Neto Agora Eu confesso Que mesmo Com a excelente Expectativa Que Vossa senhoria Me deixou Eu fui surpreendido Positivamente Porque O senhor foi além Foi muito além Hoje nós temos Um colega Que reúne Todos os predicados De um professor Pesquisador De um educador Que A nossa faculdade Que o ensino Médico E da área da saúde Necessita Nós estamos falando Nobre deputado De uma faculdade Que teve no seu corpo Docente e indiscente Oswaldo Cruz Carlos Chagas Carlos Chagas Filho Evandro Chagas Emílio Ribas Que dá nome ao grande Hospital de Infectologia Em São Paulo E hoje O professor Antônio Braga Faz parte Dessa Constelação Histórica E a faculdade Não é Mensurada Pelos seus bens Históricos Pelo seu mobiliário Pelo seus equipamentos E sim pelo seu corpo social Em especial Pelo seu corpo docente Professor Antônio Braga Neto O senhor conjuga Todos Os preceitos De ensino Pesquisa Extensão E assistência à saúde Que nós queremos Em todos os professores Da nossa faculdade E o faz com excelência Por isso eu estou aqui Como reitor Representando E falando em nome Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Como ex-diretor Que teve a honra De recebê-lo Mas como também Um orgulhoso Amigo Que nós somos Nessa jornada Em prol Da medicina Da ciência Da tecnologia E da educação pública Nesse país Parabéns É muito orgulho Com muita honra Estou aqui Compondo essa mesa Com pessoas queridíssimas A professora Cláudia É uma grande guerreira Pela saúde pública Nesse país Tem a minha profunda admiração Assim como todos os membros Dessa mesa Então eu quero deixar aqui Muito claro Que nós Estamos Muito honrados Em nome da UFRJ Por essa Belíssima homenagem Com essa concessão Dessa medalha E parabenizo Efusivamente O nobre deputado Tand Vieira Um amigo também nosso Da nossa universidade Por essa Homenagem Muito obrigado Muito obrigado Reitor Roberto Aproveito para parabenizar Pela posse Na última semana Pedir desculpa Por não ter estado presente Estamos muito honrados Com a presença De todos vocês Aqui hoje Queria registrar também A presença Da subsecretária Raquel Rivelo E do coronel Simões Chefe de gabinete Da secretaria De estado de saúde Agora a gente passa Para o momento Solene De entrega Da medalha Tiradentes A maior honraria Oferecida por essa Casa Legislativa Ao senhor Doutor Antônio Rodrigues Braga Neto Nosso agraciado O nosso reconhecimento Do parlamento fluminense Pelo trabalho desenvolvido Em prol do estado Do Rio de Janeiro Obrigado por assistir Obrigado 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 Com a palavra Nosso homenageado Doutor Antônio Rodrigues Braga Neto Excelentíssimo deputado Deputado Otan de Vieira Presidente da Comissão De Saúde Da Alerja E presidente Dessa Cerimônia Excelentíssima senhora Doutora Cláudia Mello Subsecretária de Saúde Do estado do Rio de Janeiro Nesse ato Representando Nosso secretário Doutor Luizinho Excelentíssimo Doutor Diogo Prefeito de Resende Meu amigo E conterrâneo Excelentíssimo Acadêmico Professor Doutor Pedro Novellino Presidente Eméreo Da Academia Nacional de Medicina Nesse ato Representando O Acadêmico Professor Doutor Francisco Sampaio Magnífico Reitor Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professor Doutor Roberto Medronha Que me recebeu Na congregação Da Igreja E Bicentenária Faculdade de Medicina Do Rio de Janeiro Quando lá Transpus Aqueles umbrais Dos mais tradicionais Da medicina brasileira Excelentíssimo Doutor Professor Adalto Dutra Moraes Barbosa Diretor Da Faculdade de Medicina Da Universidade Federal Fluminense Nesse ato Representando O magnífico Reitor Da Universidade Federal Fluminense Professor Doutor Antônio Cláudio Doutor Adalto Meu colega Do Departamento Materno Infantil Da Faculdade de Medicina E professor Titular De Pediatria Da nossa escola Excelentíssimo Doutor Paulo Nassar Nesse ato Representando o presidente Da Associação de Ginecologia E Obstetriz do Estado Rio de Janeiro Professor Doutor Silvio Silva Fernandes Paulo Meu amigo querido De tantas Lutas Na nossa especialidade Demais autoridades Presentes Minha amada família Minhas senhoras E meus senhores Temendo ser vencido Pela emoção Eu que privo Da intimidade Do vernáculo Decidir escrever Minha oração Para essa noite Na expectativa Que possa ser breve Para não lhes cansar Mas ao mesmo tempo Conseguir exalar A gratidão Que perfuma A concessão Da medalha Tiradentes Pelo Parlamento Fluminense É a medalha Tiradentes O pináculo Das honrarias Do Estado Do Rio de Janeiro Destinado A quem prestou Servios relevantes A causa pública Tantos notáveis Por ela Já o foram Agraciados Quis o deputado Tande Vieira Possivelmente Obnubilado Pelo sentimento De afeto Que nos une E que contagiou O plenário Da alerje Que eu pudesse Ser condecorado Com esse galardão Por certo Sua amizade Com meu também amigo Doutor Diogo Prefeito da minha cidade Natal Nascido na mesma Maternidade Que eu Na APMI Maternidade pública Gratuita Universal Da rede SUS E sentando Nos mesmos Bancos escolares Que eu Não da universidade Banco de escola Possivelmente Ajudou A consubstanciar Essa ideia Que hoje Celebramos Nessa noite festiva A ambos Agradeço A generosidade E o apoio Que nunca me faltou Se há algum Mérito público A ser celebrado Hoje Emana por certo Da arte médica Pela qual Labuto Dortunamente Já faz duas décadas Já Hipócrates Venho palmilhando A toco ginecologia Especialidade Que cuida Da saúde integral Das mulheres E de seus Conceptos Não é mulher Doutora Cláudia São muitas mulheres Porque dizer Que a mulher É uma só Significaria Reduzir A beleza E a complexidade Do ser mulher Do ser Muitas mulheres Nessa seara Eu tenho dedicado Meus esforços Em especial Para melhorar As condições De assistência A gestação E ao parto Cenário Onde o nosso Estado do Rio de Janeiro Tem enormes desafios Notadamente Para reduzir A mortalidade materna E assegurar Um nascimento Seguro E respeitoso Para todos Nesse mistério Sou testemunha especial Do empenho Do doutor Luizinho Nosso secretário Estadual de Saúde Que não tem medido Esforços Para qualificar A atenção A saúde da mulher Sua confiança Me permite Ocupar A coordenação Da área técnica Da saúde Das mulheres Compondo Uma pleia De luzida De técnicos Da nossa SESC Que muito me honra Aqui agradeço De modo particular Meus gestores diretos E amigos de trabalho Doutora Raquel Rivelo Doutora Cláudia Braga Doutor Fernanda Fialho Doutora Alene Armada E doutora Penélio P. Saldanha Como esquecer Do meu time Da saúde Das mulheres A quem tanto devo Renata Natani Rejane Roberta Nisse Mônica Ana Roberta Cristiane Rita Cintia Maria Cristina Raquel E Tiago Obrigado Pela parceria Na gestão Do cotidiano Com tantas complexidades Que envolvem A saúde das mulheres Uma em particular Tem se destacado Em minha atuação O tratamento Da doença Trofoblástica Gestacional É uma anomalia A gravidez Não tão rara Como muitos pensam E que é motivo De enorme sofrimento Para as nossas mulheres Não apenas Porque envolve A frustração De uma gravidez Inesitosa Como também Porque evoca Os riscos De uma doença Neoplásica E a chance Real De morte Se não for bem Tratada O Rio de Janeiro Viu nascer o primeiro Centro de referência Nacional Para o tratamento Dessa molecha Que se tornou O terceiro centro De referência Mais importante Do mundo Tive a oportunidade De aprender Sobre essa doença Com seus mestres Fundadores Professor Jorge Rezende E professor Paulo Belfort E deles recebi Esse legado A minha missão Que é cuidar Das famílias Desoladas Pelo câncer Da placenta Ter como meus mentores O professor Rosberg Kovitz Da Harvard University Professor Michael Secker Do Imperial College Of London Foi igualmente Um divisor De águas Em minha vida Divido essa missão Com a família Trofoblástica brasileira Agradecendo a confiança Que me foi depositada Pelos professores Bruno Grilo Maurício Vigiano E José Mauro Madi Nossos decanos Para e passo Também agradeço Os amigos Que cuidam Diretamente Das nossas Flores Trofoblásticas Porque é assim Que nós A chamamos No nosso estado Do Rio de Janeiro Doutoras Fernanda Freitas Vanessa Batista Gabriela Paiva Marcio Barcelos Elaine Baltar Paulo Mora Andréa Mello Duane Ribeiro Rafael Alevato De mais de tantos Outros colegas médicos E inúmeros profissionais Saúde Da nossa Maternidade Escola Da UFRJ Do nosso Hospital Universitário Antônio Pedro E do Inca Que faz com que sejamos O melhor Serviço Trofoblástico Do Hemisfério Sul Transmigrado 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 Da Santa Casa Da Misericórdia Do Rio de Janeiro Onde tive a honra De aprender Também com o professor Carlos Montenegro Atendemos já Mais de uma década Na UFRJ E na UF Nesses serviços Exemplares Oferecemos o que há De melhor Para essas mulheres Serviço 100% SUS Público Gratuito E de qualidade A verdade É que nós Fazemos parte Do SUS Que dá certo Orgulho SUS O SUS É nosso Devemos defendê-lo Agradeço Aos reitores Aqui presentes Ao professor Jofre Amin Júnior E ao professor Jorge Rezende Filho O zelo E o apoio Permanente Com essa linha De cuidado Na nossa casa rosa De laranjeiras Ensino O que aprendi Dos meus mestres Aos mais moços Sou professor De medicina Paixão Pelo magistério Que herdei De minha família Né mãe Da tia Marlene Do tia Paulinho Da tia Solange Tanto na UFRJ Na UF Em vassouras Da minha vassouras Querida Na Estácio Tento transmitir Para além da técnica Aquilo que é essencial Para ser médico É fundamental Gostar de gente Haveria alguma lição Maior do que essa? A vida associativa Tem me acompanhado Intensamente Na formação continuada De nossos especialistas Tenho trabalhado Na nossa associação De ginecologia Obstetriz Do Rio de Janeiro Há quatro gestões Consecutivas Vai-se lá Mais de uma década Ocupando nesse momento A vice-presidência Dando todo apoio Ao nosso presidente Professor Silvio Silva Fernandes E a sua diretoria Tão dedicada Aonde eu saliento A figura do meu amigo Doutor Paulo Nassar O gosto Pelas tradições E a paixão Pela história Fez-me presidir A sociedade brasileira De história Da medicina Natural Foi aproximar-me Das academias Onde hoje Ocupo cadeira Na academia de medicina Do estado do Rio de Janeiro Presidida pelo acadêmico Professor doutor Antônio Luiz Jaraújo Mas com tantos colegas Dessa academia aqui Com frades queridos Na academia brasileira De medicina militar Predizida pelo acadêmico Major brigadeiro Doutor Walter Kishnevix Aqui presente Que compartilha comigo O amor Pelos bandeirantes Audazes do azul Na nossa força aérea brasileira E com todos Tantos amigos queridos Academia Moreira Tantos acadêmicos Aqui presentes Também Ocupo cadeira Na academia brasileira De médicos e escritores Presidida pela acadêmica Doutora Fátima Da Cinete Aqui presente No seio da fraternidade acadêmica E sob seus umbrais Eu posso servir A essas instituições Que tanto me engrandecem Eu estou nas academias Para servi-las E não para me servir delas Terminaria aqui Os meus agradecimentos Pois isso é minha vida pública Todavia Quando as cortinas se fecham Um outro cenário se ilumina Por certo Ainda mais importante E frequentemente Negligenciado Falo de minha família Tão amada Minhas raízes em resende Onde está minha força E minhas fraquezas As lembranças Que me aquecem a alma Ajudam A retomar O cheiro forte Do meu solo Seu humus Onde meus pés Jamais podem Se afastar Onde foi forjado O meu eu Minhas essências E minhas incongruências Foi lá que nasci Lá quero morrer Mas não por agora Isso tudo se resume Aqui nessa noite Na figura Da minha mãe Madalena A melhor mãe Que Deus poderia ter me dado Obrigado mãe Pelo dom da vida Completa Essa alegria A família que escolhi formar Minha mulher Marta Forte E inteligente Que me deu Meus dois preciosos Filhos Arthur E Heitor Meus amores Divido com vocês A alegria dessa noite Não como uma compensação Pelo tempo perdido Mas com a certeza De quando vocês me verem Chegando em casa Vocês sempre encontrarão Um homem Trabalhador Honrado Com mãos limpas E um coração puro Termino Em definitivo Louvando a Deus Que permitiu Que todas essas coisas Maravilhosas Acontecessem Deus é o senhor Do tempo Da história O homem põe O destino Dispõe Mas Deus Compõe E é essa A melodia Dessa noite Doce E suave Obrigado Pela presença De todos Que as próximas horas Possam ser agradáveis Um refúgio Em meio a tantas Tribulações Do dia a dia Gozemos Desse oásis De leite E mel A todos Eu desejo Do fundo Do meu coração Paz E bem Obrigado Obrigada. Bom, não tem mais nada para falar depois de um discurso desse. Só queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer da minha honra, da minha satisfação, do meu orgulho, por Deus ter me permitido possibilitar essa homenagem para o professor Antônio, agradecer aos outros 69 deputados que aprovaram essa honraria e finalizar agradecendo a presença de todos, reiterando o nosso respeito ao homenageado e também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, ao Departamento de Som, Cultura, Departamento Médico, TV Alerje, Painel, Limpeza, Segurança, Patrimônio, Cerimonial, Expediente de Comunicação, Equipe do Meu Gabinete, a todos que ajudaram a realização desse evento. Aproveito para convidar a todas as senhoras e senhores para um coquetel que será servido aqui na galeria ao lado. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada essa sessão. Aplausos 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 Aplausos